Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Comecei com a Gaivota do Chekhov, eu comecei no teatro e depois eu fui pra Malhação. E aí agora eu tô mais nessa parte de cinema e etc. E aí fiz a Gaivota e nisso eu ainda tava fazendo o ensino médio. Depois eu fiz Tartufo do Molière, que tipo é um clássico também, ainda no ensino médio, me formei. No que eu me formei, continuei morando no Rio, me formei com 17, eu era adiantada e engatei em Bonitinha Mais Ordinária, do Nelson Rodrigues. Que eu fiz a Bonitinha Mais Ordinária, foi um caos, foi muito legal. Com 17 anos, assim, uma personagem super densa, né? Sim. É muito, foi muito denso pra mim, assim, como foi essa preparação. É, o Nelson Rodrigues não é fraco não. É, foi uma preparação difícil pra ser honesta, assim. Eu reparo que é curioso como, eu nem sei explicar, mas é que é curioso como na minha vida eu não tenho, às vezes, experiências de uma menina. E quando eu fiz, tipo, Bonitinha Mais Ordinária, a carga emocional que a personagem demandava nunca ia ser de uma menina de 17 anos. Então eu tive que entender coisas que eu acho que nem eu, eu nem tinha que entender, sabe? E aí, mas enfim, foi uma experiência incrível e eu me doei muito, assim, foi, assim, eu meio que incorporei mesmo a personagem. E acho que o segredo do ator é ter o botãozinho de liga e desliga, né? E às vezes é difícil mesmo você dar uma desligada, porque você vive aquilo. E a Maria Cecília, que é a Bonitinha Mais Ordinária, foi, foi assim, foi um divisor de águas, assim. Até pra mim como pessoa, eu falei, nossa, que louco, sabe? Que, quanta coisa existe que às vezes eu nem penso, mas que louco. E aí, depois, acabei, né, Bonitinha Mais Ordinária, fiz 18 e aí fui convidada pra fazer o teste pra malhação. Foi muito legal, foi super jovem, foi super legal. Isso em que ano? Isso em, ai meu Deus do céu, eu tinha 18 em 2019. A gente tá em 2021, né? Isso aí. Eu me esqueço das datas. Um pouco antes da pandemia, então. Foi isso, que aí ela foi interrompida com a pandemia, a minha malhação. Caramba. E aí, foi super legal, aí eu fiz os testes, a oficina, e aí eles vão fazendo por eliminatória, assim. É um caos, sei lá. Tem 200 jovens, aí eles eliminam 100. Aí fica assim, ai meu Deus, foram eliminados 100, a gente ainda tá aqui, graças a Deus. Vambora, vamos juntos. Mas como são os jogos, assim, da oficina? Não, são jogos. Eles misturam grupos, tipo assim, ah, sei lá, o grupo A, com tantas pessoas, vai vir pro Projac na segunda, o grupo B na terça, o grupo C na quarta, o grupo D na quinta. E aí eles vão testando cada personagem, cada um, que eles querem. Por exemplo, se tem quatro pessoas com o meu perfil, eles vão botar uma em cada dia. E aí vão fazendo depois as eliminatórias, até que juntam no final o elenco, de fato. E é muito legal. É um momento tenso. Eu ficava muito tenso, assim. Eu ficava, meu Deus do céu. Ficava assim, Deus, por favorzinho, lembra de mim. E, mas aí eu passei. E aí eu fiz também, é isso que eu falo, que eu acho curioso, nem engraçado, mas... Essa carga, às vezes, emocional, sabe? Pra uma pessoa jovem. Porque a minha personagem também, a Mari, ela engravidou na adolescência. E foi uma outra realidade estudar isso, sabe? E entender também. E também foi bem especial. Aí a pandemia entrou... Na personagem, ela tem quantos anos? 17. Eu tinha 18. Ah, idade próxima. E foi muito louco fazer, tipo, o estudo mesmo da personagem. Porque eu comecei a ver várias reportagens de meninas que, de fato, engravidam por falta de informação. Você sabe? E é muito doloroso ver umas coisas assim. Eu falava, meu Deus, como eu posso passar isso? Você focava no quê? No olhar? Você focava na postura? Olhar. Eu sou uma pessoa de olhar. Sempre fui. Isso é meu. Isso eu levo em qualquer lugar. Eu não consigo falar com uma pessoa sem olhar no olho dela. E eu acho estranho quando alguém não olha no meu, sabe? E eu acho que a gente transmite tanta coisa com o olhar. De fato, é um reflexo da nossa alma. Tanto que, às vezes, a gente pode parar. A gente pode olhar pra uma pessoa. A gente entende tanto olhando pra uma pessoa. E eu sempre tentei passar tudo na minha vida através do olhar. E por isso que eu tento ser uma pessoa assertiva. Porque eu não danço com palavras e eu não danço com o meu olhar. Sabe? E com personagem eu sou assim também. Eu falo, bom, eu vou passar no olhar. Que eu acho que é o que mais traz veracidade. Perdeu. E foi isso. E aí chegou a pandemia. Estagnou. Quando eu entrei na Malhação, eu já tinha 2 milhões de seguidores. Só com internet. E foi, tipo, crazy. E quando você tava pagando o seu apartamento, que você foi morar sozinha, foi com publicidade? Foi com publicidade de Instagram. Mas eu só comecei. É curioso. Eu demorei pra monetizar meu Instagram um pouco, assim. Porque eu não tinha noção, de fato. De que poderia, né? Eu não tinha noção. Hoje eu falo, nossa. Poderia ter começado por aí, tá? Perdi uma grana. Perdi uma graninha. Mas, brincadeira. Mas, assim. Tudo a gente é recompensado na vida. Mas, de fato, eu não sabia. E aí... Qual foi a pergunta mesmo? Já esqueci. Eu falei que você tava se bancando com publicidade no Instagram. Verdade. Estava. Mas você demorou pra monetizar. Demorei. É isso. Entendi. E aí foi isso. E aí começou a pandemia. Quanto tempo de Malhação você chegou a gravar? Então, foram uns 4 meses. Foi pouco. Todo mundo foi pouco. Sabe? Tá. E tem previsão dessa volta? Como é que ficou? A Malhação acabou. Ah! Toda? Toda? Toda a vida. Pra sempre. Não, gente. Calma. A gente não tá preparada pra... Eu pareci o Ronald Oler agora. É a última real. Morreu? Por quê? Por causa... A pandemia chegou. Eu, assim, não sei o que aconteceu. E longe de mim, autoridades superiores sabem. Eu não. Mas... Eu não sabia disso, não. Tô em foco. Eu tô educada. Como assim? Acabou. Acabou mesmo. Nunca mais, Mocotó? Gigabyte? Gente, depois da TV Globinho, essa foi a que mais impactou. TV Globinho Saudades. Eu peguei. Eu não sou tão bebê assim. É. Eu também peguei essa época. Gente, tô passada. Como eles falam assim, Malhação, acabou? Tipo, acabou. Depois de 20 anos de Malhação, acabou? Acabou. E aí, foi isso. Ai, minha vida, gente. Olha. Se eu contar, você não acredita. Alô, Marília Mendonça. Alô, Marília Mendonça. Queremos você aqui. Vem, velho. Vem. Olha, eu sou muito fã dela, gente. Juro. Essa mulher é tudo. Gente, meu sonho é ela me notar. Inclusive, Marília, eu fiquei sabendo hoje que Marília está com Covid, está em casa se cuidando. Marília, um beijo. Se cuida direitinho aí, tá? Tá isoladinha. Mas ela disse que está bem, que ela fez os exames, que ela já tomou a primeira dose, então que está tudo em ordem. Ela só está fazendo isolamento mesmo, mas que está tudo certo. Marília, toda a força do mundo aí para você. Fica quietinha, se cuida. Pelo amor de Deus, precisamos da senhorita. Muito bem, obrigada, hein? E volte logo. Volte logo para a gente chorar com suas músicas. A senhorita não é melhor sozinha, não. É, pois é. Você é melhor com a gente. Exato, tá? Mas é assim, aí começou a pandemia, e aí acho que foi o momento de todo mundo se ressignificar. E eu falei, meu Deus. E pá, parou tudo aqui que eu sei fazer. Não que eu não saiba fazer outras coisas, mas assim, eu sinto muito prazer em atuar. Não que eu não sinta no Instagram, mas é que eu sinto muito em atuar. Tipo, eu sinto prazer no Instagram, mas muito atuando. Eu assim, eita, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, não, eu tenho que entender. O mundo vai mudar. O mundo está mudando. Então, eu vou ter que me adaptar à mudança do mundo. Acabaram, no início da pandemia, né? Durante a pandemia, por exemplo, propaganda de fato. De você viajar e fazer uma propaganda. No início foi uma coisa muito tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe? E demorou, agora que as coisas estão voltando um pouco mais. Na verdade, as marcas nem estavam divulgando os seus produtos, porque nem elas sabiam que as células iam continuar. É isso, é isso. Se ia ter o produto. Foi isso. Não adianta eu vender. Vender o quê? Você não sei se vai ter...